Me mandaram o convite, mas tudo bem, eu sou de casa. Você é de casa, oi. Quem é de casa não precisa de convite, né, gente? Dizem que você é de casa, não faz milagre, né? Óbvio, você vê. É, tá bom. Deixa pra lá, então, deixa pra lá. Vamos tocar mais no assunto. Vamos falar de acreditar, que é um assunto importante. Acreditar financeiro, preste atenção. Você que tá precisando de dinheiro, tá apertado aí, todo mundo aperta, né? Com certeza. Fala a verdade, Rita. Com certeza, é verdade. Todo mundo tem os seus momentos de crise financeira. É verdade. Aí é bom a gente tomar essas trupicadas, como diz lá na Vigolã, a gente toma esse trupicão, né? É, na verdade... Pra poder aprender e não deixar acontecer. O que acontece, né? O bom é a pessoa não precisar. Mas se precisou, você que é aposentado, pensionista, servidor público, municipal, estadual, federal, gente, tá precisando de um dinheiro, passa na acreditar financeira, passa lá antes de fechar seu negócio em qualquer outra financeira, porque lá você vai conhecer um bom atendimento e as menores taxas de juros aí do mercado. É, agora eu vou falar pra vocês, não fica se iludindo aí com outras financeiras, não. Vai logo na acreditar e ponto, ponto final. Claro, o cliente chegou lá, em tal financeira eu vou ganhar um brinde. Na acreditar financeira, o cliente também chegou lá, ele vai ser reconhecido pela preferência lá da acreditar financeira. O cliente pode optar por brindes ou por dinheiro, bônus em dinheiro, ponte mais. Tem até um beijinho do Kennedy também? Com certeza. É ruim. Aí ninguém vai lá. Mas aqui, você tá precisando de dinheiro emprestado, tá apertado, aí tá na hora. Agora, acreditar financeira, neste domingo, hoje, vai sortear? Vai sortear 200 reais, são quatro sorteios de 50 reais, um valor de 50 reais. Então, gente, fica ligado. Para, deixa o pessoal agora suspirar. 200 reais, pensa. Pensou? Pensou? Você tá perdendo, né? Era pra ter ligado já pra acreditar financeira. O número que tá aí embaixo, olha, 0, operadora, 33, 3271, 7773. Isso mesmo. E no 30... 3836506, liga lá, tem a equipe de plantão que tá lá pra atender vocês, pra tirar dúvida, fazer orçamento. E esse sorteio aqui, Kennedy, que a gente vai fazer aqui hoje, não é só pra quem fez o empréstimo, não. É pra quem passou na acreditar financeira, pra quem ligou e se cadastrou pra participar do sorteio. É, e ainda bem, não vem que lutei, porque eu fiquei o mês inteiro falando disso aqui. Então, verdade. Fiquei o mês inteiro falando disso aqui. Vou sortear 200 reais no dia dos pais, acreditar financeira. Olha, eu faço festa com o dia dos outros, vocês já viram. Eu vou sortear, é claro que eu vou sortear, alguém vai pagar isso. Creditar financeira vai pagar 200 reais. Hoje tem sorteio pra vocês. Então, olha, vocês que estão em casa, aí, pode ligar pra acreditar financeira, fica à vontade. 0, operadora, 33, 3271, 7773, ou no 389... 3836506. Lembrando, gente, que você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual e federal. Aham, muito bem. Querida, obrigado você por enquanto. Daqui a pouquinho nós voltamos pra nos falar, tá bom? Com certeza, um abraço. Então, continuem ligando aí pro pessoal da Acreditar Financeira. Tá pronto aí pras ofertas da semana, pessoal? Estamos prontos pras ofertas da semana? Ainda hoje... Como é que é, produção? Aham. Olha, ainda hoje, eu vou mostrar pra vocês a moça que ganhou a carteira de habilitação completa da alta escola atual. Ela tá aqui no estudo, nos bastidores. Danada de sortuda. Eu agora vou ficar na cola dela. É, eu falei pra ela, viu, minha filha? Eu vou ficar mais na sua cola do que o seu namorado, viu? Então, se ela tem, vai dar nada pra ficar com ciúme. Porque eu vou filmar da hora que ela chegar na sala de aula, até o finalzinho quando ela tirar a carteira de habilitação. Legal, né? Pois é, eu vou acompanhar de perto essa moça que vai tirar a carteira de habilitação pela alta escola atual. Agora, você que tá querendo tirar a carteira de habilitação, lembre-se desse nome. Atualize, meu amigo. Lembre-se da atual alta escola. É, uma escola atualizada. Legal, né? E você que quer ganhar o custo de habilitação, liga pra cá. Zero operadora 3-321-01-3790. Essa, esse custo de habilitação, quem vai dar é a alta escola atual. Como deu a carteira de habilitação que eu vou entregar daqui a pouquinho. Que legal. Quer dizer, eu não vou entregar a carteira de habilitação, né, gente? Entenderam, né? A alta escola atual vai bancar tudo pra essa moça pra ela tirar a carteira de habilitação. Ela pode se considerar habilitada. Eu espero, né? Eu espero que ela saiba dirigir. Se não souber, nós vamos ensinar. Ai, 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 ai. Isso vai ser uma história longa. Vai ter certeza. Vocês vão acompanhar aqui no programa. Vamos lá. As ofertas que eu tenho e que foram ofertas durante a semana e que estão valendo pra esse fim de semana. Vega Automóveis. É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Vitrine do TVK. Vega Automóveis. Vamos lá. De volta e com mais ofertas pra vocês aqui na Vega Automóveis. Vocês acompanharam aí as ofertas do Vale do Aço e também de Teoflotone. Agora eu tô em Valadares pra mostrar pra vocês. Vem cá, Zé Américo. Boa tarde, tudo bom? Quinto. Boa tarde. Boa tarde, seus espectadores. Você que é oriundo de Teoflotone, né? Ô, aquela terra querida. Um abraço lá pra tela, turma bacana, inclusive lá pra mercearia solida e pro Fabiano. Vamos lá. Primeira oferta que nós temos é Fiat Uno. Primeira oferta, nós temos um Fiat Uno 010, carro básico, pouco rodado, com a marca Vega, maravilhoso. Esse carro dá pra sair hoje 25.900 reais. 25.900. Segunda oferta que eu tenho já mesmo. Segunda oferta que nós temos, nós temos um Polo 03, preto, completo, maravilhoso, carro pouco rodado. Esse carro dá pra fazer ele hoje 25.900 reais. 25.900 e tem Chorumela. Terceira oferta, Palio. Temos um Palio 08, Celebration 2, completinho, vidro, trava, direção. Esse carro dá pra fazer hoje 27.900 reais. 27.900, agora eu tenho um Celta. Agora nós temos um Celtinha, Celtinha 09, 010. Esse carro é básico, carro pouco rodado, carro maravilhoso, pneus novos. Esse carro dá pra fazer pra você hoje 26.900. Aceitamos seu carro na troca, aceitamos sua bicicleta, aceitamos o seu carro usado. Traga, venha pra cá pra Vega, você não vai deixar de fazer negócio conosco. Próximo oferta que eu tenho que é um Gol. Um Gol 2006, completinho. Quando fala completo é porque é completo. É vidro, trava, direção, pneus novos, carro com a marca Vega. Carro que dá pra fazer hoje 24.900 reais na promoção. Vamos lá, próximo oferta que eu tenho é um Gol branco. Agora nós temos um Gol branco, 1.6, 1.6, um Gol pouco rodado, um Gol carro que tá difícil de encontrar no mercado. Um Gol, 1.6, Power. Esse carro é 2006, 2006. Esse carro dá pra fazer hoje pra você na promoção 25.600 reais. Vamos lá, outro Gol que eu tenho agora, G5. Outro Gol G5, prata, carro pouco rodado, carro 2009, 2010. Carro que dá pra fazer hoje 33.900 reais. 33.900, vamos lá. Agora tem aquele sonho de consumo de todo mundo, um Gol preto, um carro completo com ar digital, um carro completíssimo, maravilhoso, com 10.000 quilômetros rodados. Esse carro dá pra fazer hoje 52.900, ele é 2010. Esses e outros carros você encontra aqui na Vega Automóveis. Liga pra ter informações. 0, operadora 33. O telefone da loja é 3212-6600. Celular que fala com você. 8823-3890. Pode me ligar. Obrigado, D'Américo. Ok, dá aquele abraço. Uma boa tarde, uma boa noite pra todos. Aí essas ofertas então, portanto, estão valendo pra você ainda essa semana. Ô produção, o que eu faço mesmo? Próxima oferta que eu tenho de quê? É do Vale do Aço ou vai pra quê? Ah, Brasalto é de Valadares ou de Ipatinga? Vamos lá, ofertas direto do Vale do Aço, Brasalto de Ipatinga. Roda pra mim, por favor, VT. De volta ainda no Vale do Aço, aqui na Ford Brasalto. Irmão, chega mais, irmão. Somos irmãos, né? Bom dia, irmão. Somos irmãos. E pra começar, o primeiro carro que nós temos tá em Siena. Isso, é um Siena 2002-2002, completo. Esse carro tá na promoção por 18 mil reais. É F2Z50, olha só. É F2Z50, ela é XLT, completa. Ela tá por 52 mil reais. 52 mil? Isso. Aqui eu tenho um Megane. É o Renault Megane, ele é 2007 e ele tá por 38 mil reais. Muito bem, agora eu tenho uma Ranger preta. Essa Ranger preta, ela é Limited, completa, com bote de couro. Ela é 2007, tá por 64, 900. A Montana, a próxima, uma picape menor, pode? É, a Montana, ela é 2004, modelo 2005, é Sport, completa. Esse carro tá por 25, 900. Mais uma picape, agora também a Ranger cabine simples, né? Isso, a Ranger cabine simples, a diesel. Ela é 4x4, também completa. XLT, ela tá por 33 mil e 900 reais. 33 mil e 900 reais. Aqui nós temos o Vectra, olha que espetáculo. Isso, o Vectra, ele é o Expression 2007, modelo 2008. Ele tá por 39 mil e 500 reais. 39 mil e 500 reais. Faz um menorzinho aí agora. Com certeza. Vamos lá. É, 37 mil dá pra fazer nesse carro. 37 mil, agora eu tenho o Honda Civic. Honda Civic, ele é o XLS, ele é 2006, modelo 2007, ele tá 48 mil e 900 reais. Pega o seu telefone, ligue pra cá agora e fale com o irmão, vai sair um ótimo negócio. O irmão leva o carro até a sua casa também, leva, irmão. Com certeza, com certeza. Quer fazer um test drive num desses carros aqui, tá na hora. Zero operadora, 3, 1? 2109, 3003. Ou tem o celular também, né? É, o meu celular é 8873-6897. É isso aí, irmão. Obrigado você, uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Claro que as ofertas estão valendo na Brasalto, como eu disse anteriormente, tá certo? Agora eu tenho ofertas na Carvel. Falar em Carvel, eu tava esperando o meu iluso convidado aqui, o Leandro de Souza. Ele vai estar no próximo domingo, sem sexto, dia 15, no outro domingo, né? É isso? Vai estar com a gente no programa TV Car, daqui duas semanas. Vamos lá, ofertas da Carvel também, Vale do Aço. De volta com mais ofertas pra vocês no Vale do Aço, aqui na Carvel, Leandro de Souza. Beleza, Kennedy. Mais uma vez, hein? Mais uma vez, hein? Vamos começar. Primeira oferta que nós temos aí, Leandro. Vamos lá, no oferecimento de Carvel, veículos, arrojados, jeans, ao Frigoleste, Santa Helena. Vamos lá, ofertas do mês aqui. Vai lá. Vamos lá pra Saveiro, motor 1.6, 18.500. 18.500? É. Aí tem a chorubela. Tem um churrasquinho que eu tô pagando pro caboclo. Tem um churrasquinho, a chorubela não vai lá, 18.500. Vamos fazer por 18.000. Lá no canto eu tenho o quê? Um Palio. É o Palio 2008.